Música A questão é o ministro de Finanças, Rui Gomes, Rafaina Sorumalo, primeiro-ministro e a Palácio Governo, segunda-feira, semana. A Música finaliza questões técnicas para o aprovisionamento, então tem uma letra no-objection, mais o ADB, depois pronto, então tem um envelope financeiro. Se tem problemas, então, eu tenho que trabalhar com o Conselho de Ministros para retar a aprovação dos Conselhos de Ministros, mas depois eu tenho que trabalhar com o Tribunal de Contas. Quando ainda não está visto o Cirneio e o Retorno, eu tenho que avançar para a assinatura do contrato, então ainda não está errando tempo. No momento, eu não tenho que trabalhar com o Março, mas infelizmente, há aspectos técnicos que precisam resolver o ADB. Projeto de reabilitação no aeroporto internacional Nicolau Lobato, opta para a parceria público-privada, A reunião do mecanismo envolve a fonte de financiamento em uma subvenção pública empréstimo no orçamento se o governo do Timor-Leste. Antes, Nemos e a ONU assinatura a acordo de financiamento o se doador, a necessidade do governo da Austrália, na agência de cooperação internacional do Japão, no Negoverno declara a cerimônia de lançamento do primeiro pedra para o projeto de reabilitação do aeroporto e o fulano de março do Tinané. Celina Lopes, Agostinho da Costa, ZMN. Abertura